Nós vamos trazer agora informações lá do nosso tribuna online, hein? Você tá acompanhando aqui o nosso tribuna online, você pode acessar o tribuna online. É de graça, tá? Você não paga nada pra ficar bem informado no tribuna online. Tá aí na tela pra você várias informações. Ah, nós passa lá também? Acabei de ver um videozinho ali, olha lá. Nós passa lá também, olha que maravilha! Aí, ó, tem o caso lá do pai e filho que foram, né, mortos, né, infelizmente. E aí você tá acompanhando aí com a gente o nosso tribuna online. Ah, ela tá aqui agora na tela pra mim, ó. Aqui! Eu fiquei atento com isso aqui, ó. Estudo revela que o uso de Viagra reduza em 60% o risco de Alzheimer. Gente, não vai tomar Viagra só pra não ter Alzheimer, não, hein? Pelo amor de Deus! Toma cuidado! Ei, você já usa o Azulim, já? Já usa o Azulim? Precisa não? Tá bem, né? É isso aí. Aí, ó, tá vendo só o estudo inter... Ah, rapaz... Você não coloca... Você não coloca essa música, que essa música mexe comigo, hein? Você não coloca... Ó, para... Para... Para, 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 para! Para que isso aqui é um jornal sério, hein? Vocês não veem com essa papagaiada, não, pra eu ficar fazendo palhaçada aqui, tá? Meu filho de quatro anos ontem falou pra mim, Pai, você tá parecendo um palhaço na televisão. Ah, pô, é brincadeira, né? Acabou! Acabou aqui o nosso Tribuna Online! Ó, acessa lá que é de graça, tem muita informação. Eu vou pra lá, o trem entra, eu venho pra cá, não entra mais. É uma doideira. Ó, acessa, acessa lá que é top demais, tá bom? Tá bom? T afirmadinha, tá bom?